E a Silva! Vamo lá, vamo lá! A sua adversária, representando o tempo da luta, Gordim Faitim, da Ciara! Boa, vai senhora! Boa, vai senhora! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Calma, 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 não vai encarar não! Calma, tá! Vamo lá, bora, bora, bora! Isso, é guerra! Mulher é luta mais forte! Mulher é mais casca-grota que muito homem! Vocês vão sair na porrada aí, vai ser lutão, hein! Pode ir, tá bom, tá bom! Vem cá, chega aí, chega aí! Tá vindo abraça muito não, vocês vão sair pra porrada amanhã! Não é seu nome? Fala aí! Tá pronta pra guerra? É isso aí, vamo lá, vamo lá! Então não, pode falar! Pronta pra guerra? Pronta! É aí, ganhou na moral, velho! Foi pra senai, tá aí que ganhou!